Na nossa caminhada para a Páscoa da Ressurreição, nós vamos hoje para esse terceiro domingo da nossa quaresma. E esse domingo nos traz um diálogo, um personagem que nós só encontramos no Evangelho de São João. E o cenário é o seguinte, diz assim que tinha um homem, Nicodemos, o nome dele significa vitória do povo, Nicodemos, o Evangelho diz que ele era um homem importante, que era uma autoridade do partido dos fariseus, fazia parte do sinédrio. E Jesus chega a dizer para ele, você que é mestre, mestre em Israel, que não sabe, que está me perguntando. Então esse encontro faz parte do cenário que Nicodemos vem procurar Jesus de noite. A gente pode até dizer assim, a noite é propício, a gente tem a noite inteira para conversar. A noite, muitas vezes na Bíblia, é o momento do nosso encontro com Deus. Deus fala para nós no silêncio da noite. Mas aqui parece que o Nicodemos estava fugindo. Não queria que soubessem que ele estava visitando uma pessoa, Jesus, que era execrado pelas autoridades. Jesus, que era controvertido. Mas ele diz para Jesus, olha, ninguém pode fazer os sinais que você faz se não vier de Deus. E aí qual que é a conversa? Tem a conversa de nascer de novo, mas o Evangelho de hoje é para dizer, fazer aquela comparação. Assim como lá no deserto, quando as serpentes invadiram o acampamento, muita gente estava morrendo, e Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto, e aqueles que olhavam para aquela serpente de bronze eram curados. Então, Jesus faz a comparação, que assim como a serpente de bronze que Moisés colocou no deserto, salvava da serpente, ele também seria levantado no alto da cruz e atrairia todos a ele. Jesus está falando da sua morte de entrega. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E o que essa conversa de Jesus com Nicodemus pode iluminar nosso caminho? A primeira coisa é que Jesus diz para Nicodemus, Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto o mundo. E o mundo aqui não é a criação apenas, é muito específico. Ele amou os homens e as mulheres do jeito que eles são, que ele deu o seu filho nigênico. Esse evangelho nos fala de Jesus como um presente, um dom de Deus para todos nós, para todos. Cristo não é propriedade dos cristãos. Ele é dom de Deus na vida de cada ser humano. Ele não está ali na igreja, ou está na mesquita, ou na sinagoga. Deus não tem fronteira. Ele vai encontrar o ser humano, sobretudo aquele que está na aflição, no sofrimento. Segundo, Deus não veio para condenar o mundo. E aí tem uma mensagem importante para nós. A gente se apresenta muitas vezes como aqueles que julgam tudo. Ah, é uma porcaria esse mundo. Ah, tudo é corrupção. Tudo é maldade. As pessoas estão enganando. Ah, tem aqueles pobres que não querem trabalhar. Nós só temos palavras de condenação. Jesus chega a nós não para condenar nem Deus, mas para ser um gesto de amor, de salvação, de alegria na vida das pessoas. E uma última coisinha desse evangelho é que Jesus vai falar do julgamento. Ele tem um critério para julgar. Ele diz, olha, tem aqueles que vivem da luz, e aqueles que gostam da escuridão, e na escuridão faz tudo que não presta e não serve, não pode jogar a luz sobre isso. Então, que a gente caminhe na luz, com o coração bem, com o ponto. Que a gente seja essa mensagem de alegria, de paz, de ânimo, de esperança na vida de cada pessoa. Sobretudo daquelas que choram, estão desesperadas, não tem saída. E que nós rezemos pelo fim de todas as guerras, que são a negação da humanidade. A gente não pode dizer, não porque Israel está se defendendo. Você não se defende quando você destrói 400 mil casas, todas as escolas, todos os postos de saúde, todos os hospitais. E condena uma população sem água, sem luz, sem alimento, presa numa ratoeira. Isso não é de Deus. Isso não é um projeto de Deus para nós humanos. Isso é projeto do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.